Fala galera! Beleza? Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Pessoal, muito obrigado por estar assistindo mais esse vídeo aqui. Quero deixar aqui algumas dicas básicas para os iniciantes e também para os veteranos. Enfim, é sempre o momento de gente se reciclar. Tá jóia? Então pessoal, o negócio é o seguinte. Primeira dica, preparando o casal para reprodução. Eu falei de um vídeo atrás sobre os caboclinhos. Um inscrito perguntou. Então, acabei de preparar a gaiola dos caboclinhos aqui. Tá jóia? Eu vou mostrar na prática algumas coisas que eu fiz com a gaiola, que eu fiz com um casal e que serve para vocês aí. Então algumas coisas não podem faltar. Tá jóia? Material. Isso aqui é uma raiz top. É uma raiz muito específica. Eu vou fazer um vídeo falando sobre ela. Fiquem ligados. Tá jóia? Então, material. É fiato de estopa, raiz de capim. Então, material para o casal tem que ter. Tá jóia? Proteção de ninho. Tem que ter. Tá jóia? Frontal. Lateral também. Vocês vão ver no vídeo aí. Aqui, pessoal, medicamento homeopático que eu administro. Já comecei a administrar. Fiquem de olho. Vocês vão ver o resultado mais para frente aí. Alguns medicamentos também da seta, vitamina E, polivitamínico e demais. Fiquem ligados. Tá jóia? Então, pessoal, primeira dica. Vai preparar a gaiola do seu casal de curió, de caboclinho, de coreira, do que quer que seja. Primeira coisa, faça o corte das unhas. Qualquer ninho, pode ser que eles se enganchem. Então, corte as unhas. Tá jóia? Cortem as unhas deles. Apare todas as unhas com calma, com cautela. Depois, prepara a gaiola e faça o manejo adequado. Assista o vídeo na sequência aí. Tá jóia? E a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, galera. Beleza? Tranquilo? Tudo jóia? Então, vamos lá. É... Aqui estão os crachás, tá? Aqui estão os crachás aqui. O nome dele é Pistola. O nome dela é Beretta. Casal de caboclinho aí. E aí, veja só. Eu coloquei ali. Observem, tá? Opa! Olha lá. Ração estrusada. Na unha farinhada. Não usem um só, por favor. Por favor. Por obseque, por gentileza. Por quê, irmão? Porque se por ventura um secar, tem outro de reserva. Sempre. Tá bom? Ó, ó. Aqui eu coloquei protetor de ninho. Tá vendo aqui? Protetor de ninho. Lá eu coloquei o ninho no galho, ninho de forquilha. Tá? Coloquei o ninho desse aqui, ó. De forquilha. Tá jóia? Ninho no galho natural. Então, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Alimentação. Se por ventura você estava dando somente estrusada, meus passarinhos como estrusada. Tá na hora de oferecer semente também. Tá na hora de oferecer a farinhada também. Tá? Não pense que eles vão aprontar sem fartura de comida, porque não vão. Tá ok? Aqui, ó. Se você observar, eu coloquei aqui, ó. Um tampão. Pra que eles não vejam aquela gaiolinha que tá ali, ó. Em cima. Tem um coleira filhotão pardo ali. Do outro lado, a mesma coisa. Ó lá. A mesma coisa. Tá jóia? Então, assim, privacidade. Se tiver de frente, de outra espécie e longe, não tem problema. Tá? Mas, ao lado, tem que ter o tampão aí. Pra eles terem o máximo de privacidade possível. Entendeu? Então, assim. Dois vividouros. Bato na tecla. Alimentação variada. Osso de baleia. Suplementação. Suplementação. Também tem que ter. Suplementação tem que ter. Tá jóia? Suplementação. Eu também tô ministrando. Eu tô começando também já. Além do Ceta, Vitamina, Reprodução. Tô dando também já o remédio homeopático. Tá bom? Tô dando o remédio homeopático. Que previne a mortalidade dos filhotes. Então, é isso, pessoal. Zelo. Trato. E siga esses passo a passo. Tô dando aqui a receita do bolo. Tá jóia? Então, você tem que reforçar tudo isso que eu falei aqui. Armar aqui esse visual. Esse visual. Não pode dar só o picho. Não pode dar só a estrusada. Não pode ter só o bebedor de água. Entendeu? Não pode estar o casal sem privacidade. Entendeu? Então, corte das unhas. Corte das unhas. Tem que cortar as unhas deles previamente. Todo ninho, pessoal. Todo ninho. Todo. Todo e qualquer ninho. Pode sim, de repente, enroscar aqui. Isso é qualquer ninho, pessoal. Qualquer ninho. Então, corte as unhas devidamente. Tá bom, perdão? Tá jóia? Então, é isso, galera. Conforme eu tinha feito um vídeo há alguns... Dois, três vídeos atrás aí falando sobre a firma de caboclo de um inscrito que não... Tá começando a aprontar. E não tinha aprontado. Eu vou fazer esse vídeo aqui. Tô fazendo esse vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês aqui o manejo. Tá jóia? Então, é isso. Fica a dica. Vem pro meu mundo. E a palavra nossa do vídeo de hoje é... Vem pro meu mundo. Que mundo, alemão? Mundo passarinheiro. Tá jóia? Só quem é entende. Só quem é sabe. Só quem é... Sabe o que é. E a paixão que é. Tá jóia? Então, tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E vem pro meu mundo. Forte abraço. É nóis. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Então é isso, galera. Água, alimentação, manejo, trato, privacidade do casal, observação é primordial. Tá jóia? Fiquem de olho. Fiquem de olho no seu plantel. Sigam essas dicas que vocês vão ter sucesso. Tá jóia? Caso queiram adquirir os ninhos, né? Conforme eu falei aqui no meu canal. O Márcio Louvão falou lá. Meu WhatsApp comercial tá aqui embaixo no primeiro comentário. Pode me chamar lá. Me vir pra qualquer lugar do Brasil. Caso você queira adquirir a camiseta aqui, ó. Bom dia, bom dia, galera. Beleza? Vocês pediram. Tá aí, ó. Nova camiseta. Do coleirista nato. Coleirista nato. Que é as costas. Que é a frente. Tá aí, ó. Vocês pediram. Chegou. Essa daqui também. Coleirista nato. Tá aí, ó. Coleirista nato. Essa aqui é a camiseta estilo. Tuí, tuí e grego e assobiado e vivit. Chama. Chama. Tá aí, ó. Lançamento. Vocês pediram. Tá aí. Valeu, rapaziada. Caso você queira adquirir a camiseta também. Chama no WhatsApp que tá aqui no primeiro comentário da descrição. No primeiro comentário do vídeo, pelo amor de Deus. Se eu errei. Tá jóia? Obrigado. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Deixe o like. Comenta e compartilha. Tamo junto. Coleirista nato. Criador nato. Passar dinheiro nato. É nóis. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Este vídeo tem o apoio da Trinca Pet. Distribuidora Seta. Marca recomendada por veterinários. Chega ao mercado a melhor forma de administrar o seu plantel de parceriformes. MyBurns. Criamos o MyBurns devido a necessidade de cada vez mais ter uma organização e centralização da informação na parte de parceriformes. A MyBurns, ela já está enquadrada de acordo com o requerimento do governo na lei que protege os dados do cliente. MyBurns. A melhor solução de gestão para o seu plantel na palma da sua mão. Aves e roedores é com a Reino das Aves. Uma linha completa de produtos feitos com sementes e matérias-primas rigorosamente selecionadas. Fórmulas adequadas a cada espécie para uma melhor qualidade de vida dos animais. Adquira nossos produtos no distribuidor mais perto de você ou compre pelo site reinodasavesonline.com.br Reino das Aves. Amamos o que fazemos e fazemos o melhor.